Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, o Dio Felipe irá nos ajudar e precisaremos de três linhas feitas no chão, uma do ladinho da outra, tá bom? Aqui fizemos com giz, em casa vocês podem colocar corda, o que vocês tiverem em casa. Vamos lá para a nossa primeira atividade? Usaremos só a linha do meio para a nossa primeira atividade, tá bom? Então, primeiro, pular alternando os pés lindos. Eu vou contar até dez. Vamos lá? Preparou? Foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Vamos para a nossa segunda? Pisa na linha, tá? Sempre usando a linha. Dentro e fora. Dentro e fora. Vamos lá? Foi! Quatro, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Vamos para a nossa terceira? Na mesma linha ainda, só que de frente agora. Corridinha no lugar, só que de um lado da linha e para o outro da linha. De um lado e do outro. Vamos lá? Pode começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Agora vamos unir os três, cada um em uma linha. Vamos lá? Dez novamente. Cada um em uma linha. Vamos lá? Perninha treinando. Foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Vamos para a segunda? Dentro e fora. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! E vamos para o último. Lembrando que de frente, tá bom? Vamos lá? Corridinha. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado. E dá para vocês repetirem em casa, tá bom? Beijo enorme. Até a próxima. Tchau, tchau!